Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e venho aqui tirar dúvidas de muitos inscritos com respeito ainda sobre o bloqueio. Nos últimos dias a gente fez bastante vídeo, bastante conteúdo, explicando aqui o que está acontecendo com o seu benefício e esse bloqueio, o que foi que a Caixa Econômica disse, o que foi que o Ministério da Cidadania disse e antes de tudo isso acontecer, a gente soltou o vídeo explicando para vocês com respeito ao empréstimo consignado que tem tudo a ver, tá? Então, meio de pagamento, tudo o que estava acontecendo, a gente trouxe aqui para vocês explicando o que poderia ainda acontecer e agora está acontecendo. Um erro que muita gente está super preocupado, coçando a cabeça, desesperado. Bom, já quero deixar claro aqui para todos vocês que infelizmente muita gente e a gente vai ter o benefício bloqueado e até mesmo cancelado, tá? Mas isso não acontece, não é a primeira vez e isso acontece a todo tempo. O que você precisa observar é que nesse momento foi de forma generalizada. A gente aqui também do canal trouxe alguns informativos para vocês e mostramos aqui também um bloqueio no nosso aplicativo. Fomos bloqueados, depois apareceu aí que estava desbloqueado, apareceu tudo normal, depois apareceu um cadeado aberto e também bloqueado e em seguida apresentou a mensagem de erro do CPF. Outras pessoas relataram também que apresentou um erro mostrando que estava bloqueado, depois desbloqueado, depois também a mesma coisa, CPF inexistente, depois desbloqueado e agora não conseguem nem abrir o aplicativo. O aplicativo fica todo azul dentro do Caixa Tem ou ali mesmo no Auxílio Brasil. Bom, mas qual foi a indicação que eu trouxe para vocês e também a dúvida que muita gente ainda continua tendo? Eu vou ler aqui o último comentário que a gente pegou sobre o mesmo assunto e a gente quer trazer para vocês. Quem está liberado no Cade Único e bloqueado nos aplicativos da Caixa significa algo? Bom, nessa situação a gente pode ver um erro que está acontecendo no sistema, tudo aquilo que a gente já falou. Então, se você... o melhor indício é o aplicativo Cade Único. Você olhou no Cade Único, lá está mostrando o normal e dentro do aplicativo está mostrando bloqueado, é um erro. Por quê? Porque quando tem um bloqueio nos aplicativos do Auxílio Brasil, que é a Caixa Econômica Federal que toma conta, Então, nesse momento, você também vai perceber aí que aí pode ser um erro. Porque se lá está... se o Cade Único mostrar que precisa de atualização, tiver algum sinal de exclamação vermelho, tiver algum alerta, aí sim você precisa se preocupar. Mas, se o Cade Único... porque assim que tem um bloqueio, o primeiro a mostrar é o Cade Único, depois o aplicativo da Caixa. Então, no Cade Único está tudo normal com você e nos aplicativos está mostrando bloqueado, então é o erro que está acontecendo do dia 1 ao dia 14. É a sua, mas hoje é 14, aí amanhã 15 e aí continua assim, gente. Quando a Caixa fala que é do dia 1 até o dia 14 vai ter atualizações e correções, por esse motivo, o empréstimo... A gente trouxe o vídeo, o primeiro passo aqui foi sobre o empréstimo. Eu falei, ó, o empréstimo não vai estar disponível, vai ter gente que vai conseguir pegar o empréstimo, porém, outros não vão conseguir pegar o empréstimo e também vai apresentar vários erros dentro do Auxílio Brasil. E isso é de forma proposital, para fazer as correções. Perceba, muita gente acabou pedindo o empréstimo, outros nem pediu o empréstimo, teve a reprovação, não pegou o dinheiro do empréstimo. Enfim, você não pegou. Se você pediu ou não pediu, você não pegou o empréstimo e ali estava mostrando que iria ter o desconto no valor de 160 reais. Percebam que depois desse erro, na correção, vai estar tudo normal para vocês, tá? Agora, se você pegou o empréstimo, isso é para ter essa atualização, tá certo? Então, está tendo esses erros para corrigir outros possíveis erros que poderiam vir no momento de realizar o seu pagamento. Então, por esse motivo, fique super tranquilo. Óbvio, óbvio que se você fez alguma coisa de errado ou mentiu no CRAS, isso a qualquer momento você pode ter o bloqueio. Não agora, mas pode ter daqui para mais tarde, daqui para um futuro, daqui para dois, três meses, você pode ter o bloqueio. Porque também é sistema, tá? E já expliquei para vocês como pode ser pego em algum erro, alguma falha no cruzamento de informações. Você acabou aí falando que mora sozinho e dentro de sua casa, eu moro na casa Rua X, Bairro X, Cidade X. Aí você vai lá no posto de saúde, simplesmente uma besteira. Você vai lá e fala, ó, eu moro em tal casa, tenho tantos filhos, sou casado. E aí, de repente, essas informações cruzam. Porque é o sistema único. É o único sistema, é o CAD único e o Dataprev. Eles são os únicos sistemas gerais, sabe tudo da sua vida, tá? Então aí, nesse momento, você acaba tendo bloqueio, aí tem que ir lá no CRAS e corrigir. Mas nesse exato momento, não precisa ir no CRAS. Primeiro, aguarda até o dia 16, até o dia 16, essa correção. Por quê? Porque seria do dia 1º ao dia 14. Dia 15 é o feriado. Mesmo que você queira ir até uma agência, ir na casa lotérica, você não vai conseguir não ter êxito. E se no aplicativo está mostrando bloqueado, com quase toda certeza, lá na caixa econômica também vai dar. Porque é o mesmo sistema. Agora, o correto é, caso vocês tenham uma dúvida muito grande, é ir no CRAS e ver como está. Se no CAD único está mostrando, porque é assim, ó. Se na caixa, na caixa econômica, nos aplicativos, nos aplicativos da caixa econômica, está mostrando que está bloqueado, se você for na caixa, vai estar bloqueado, certo? Porque é o mesmo sistema. Se você olhou no CAD único, está normal? Se você for no CRAS, vai estar normal, porque é o mesmo sistema. Ok, gente? Então, fica tranquilo, fica na paz. Aguarda aí até o dia 16. Dia 16, aceitou uma iniciativa de procurar um atendimento. Mas, também é importante tentar abrir o aplicativo e visualizar. Tente ir no horário de madrugada, no horário de menos fluxo, tá? Porque com a gente ficou assim e agora voltou a correção. Ficou normal, não teve mais bloqueio algum, ok? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida, deixa abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E valeu.